A Rafaela tá trancada há dois dias no banheiro Enquanto sua mãe toma brosa que chacar E dorme o dia inteiro Parece muito, mas podia ser Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho E desde estudar Fica fazendo poses no ar no espelho Parece estranho, mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo Ou o que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver Gabriel e a namorada se divertem no escuro Enquanto o seu pai acha tudo o que ele faz Errado se o futuro é complicado Mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando De vez em quando Beija menino O que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver Banho no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para ter se furo em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração